Bom dia. Olá Alexandre, muito bom dia, obrigada por nos atender aqui no Bom Dia Agronegócio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar por Notícias Agrícolas. Eu é que agradeço e quero reforçar o pedido de quem está nos acompanhando aqui, traga sua pergunta aqui pelo chat, a gente está aqui com o Alexandre Velho, vocês aí que são parte da cadeia de produção de arroz aqui no Brasil, o Alexandre está aqui, a gente vai conversar um pouquinho, então tragam as suas dúvidas, mas sem esquecer de falar de qual município, qual estado vocês estão trazendo essas dúvidas para a gente trazer essas perguntas com mais assertividade para o Alexandre. Alexandre, eu queria começar perguntando para você como é que estão as condições das lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, que representa a grande e a massiva produção de arroz do Brasil, como é que a gente está vendo as lavouras neste momento? Olha Letícia, o plantio do arroz aqui no solo gaúcho avançou bastante, nós já chegamos aí um pouco mais da metade da área plantada, algumas regiões atrasaram um pouco em função do excesso de chuvas no mês de setembro, que atrasou um pouco o preparo de solo, mas avançou bastante e nós vamos ficar certamente com a maior parte, pelo menos, da área do Rio Grande do Sul, área essa que deve crescer um pouco este ano, em torno de 5%, chegando próximo aí, de 950 mil hectares, nós devemos ter aí uma boa safra este ano, em função da previsão de menos chuva e mais sol neste verão. E Alexandre, essa condição que a gente tem de algum atraso em algumas regiões determinadas aí, devido às chuvas intensas no mês de setembro, quais seriam essas regiões? Que a gente sabe que tem algumas divisões, se não me engano são seis regiões que são divididas aí na produção resícola do Rio Grande do Sul, queria que você trouxesse para nós, então, quais regiões estão mais avançadas, quais estão um pouquinho mais atrasadas, por gentileza. Correto, nós temos a região mais adiantada, que é a fronteira oeste, fronteira oeste deve estar hoje com algo em torno de 70% a 80% plantado, por outro lado, a região central, que casualmente é aquela região que mais sofreu no ano passado com as enchentes, muitos problemas também, Letícia, de estrutura de lavoura, canais de irrigação que desmancharam aí com as cheias e também canais de drenagem sendo refeitos e também a zona sul atrasou um pouco o início do plantio, em função de que choveu mais na zona sul do que na região da fronteira oeste. Mas a fronteira oeste, lembrando, representa bastante, pois planta aí em torno de 30% da área do Rio Grande do Sul. Nós temos seis regiões arrozeiras e a zona sul atrasou um pouco, mas a fronteira oeste largou na frente e já tem a maior parte plantada. E Alexandre, eu queria saber também como é que estão os preços nesse momento e principalmente como que esses preços podem ficar com esse aumento de área, que pode significar um aumento de oferta também. Queria que você trouxesse esses paralelos aqui para a nossa audiência. Perfeito. Os preços estão estáveis do arroz aos produtores, também estão estáveis na ponta ao consumidor, com uma ligeira queda, inclusive nos últimos 30, 60 dias no preço lá no supermercado. E isso reflete essa estabilidade, reflete um andamento normal do mercado. É claro que nós temos uma preocupação com relação a dois fatores. primeiro é de um ligeiro aumento do custo de produção para esta próxima safra, a safra 24 e 25, em função exatamente do que eu comentei antes, deste melhoria de estruturas e recomposição de estruturas de lavouras que nós estamos tendo que fazer. E preocupa um pouco, com relação ao ano que vem, o aumento generalizado em todo o Mercosul. Isso é reflexo, obviamente, de que finalmente o arroz superou o custo de produção nos últimos dois anos, porque lembrando, Letícia, o arroz tem um custo de produção próximo de R$ 100, e nós vínhamos há muito tempo com preços não remuneradores, que estava desestimulando o plantio aqui no sul, que inclusive diminuiu de 1 milhão e 200 mil hectares há 10 anos atrás, para uma lavoura de 840 mil o ano passado. Tivemos uma leve recuperação este ano na área, algo em torno de 900 mil, e essa próxima safra, um aumento projetado, uma intenção de plantio 5% maior, ou seja, uma área em torno de 950 mil hectares. Nós precisamos estimular que esse produtor continue na atividade e também trouxe um reflexo no aumento da área de arroz, abaixa no preço da soja, lembrando que metade dos produtores de arroz também plantam soja, que caiu bastante o preço e também teve muitos problemas para se colher na safra passada em função exatamente do excesso de chuvas que nós tivemos no Rio Grande do Sul. E Alexandre, ainda falando da questão de comercialização, questão de preços, eu estou dando uma olhada aqui no site do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que o preço está oscilando em uma banda entre R$117,00 e R$120,00 por saca e que os agentes estão de olho no possível leilão, leilões e contratos de opção para julho do ano que vem. Como é que vocês aí do setor resícola gaúcho estão olhando para isso e para essa oscilação nessa banda de preço aí que parece que patina um pouco? Olha, o contrato de opção, o nome já está falando, é uma opção de venda ao governo se o preço chegar aí no preço do contrato de opção. O que ocorre é que este valor comentado pelo governo, que ele é baseado em cima do preço mínimo do arroz, que é muito baixo hoje, R$63,00 é o preço mínimo, teria um acréscimo de 20% em cima do preço e mais um valor por mês ali de carregamento, como a gente fala, e armazenagem, chegando a R$89,00 para agosto do ano que vem. O que ocorre é que R$89,00 para agosto não paga o custo de produção. Então o Rio Grande do Sul dificilmente vai aderir a estes contratos de opção, lembrando também e esclarecendo aos consumidores de que o produtor não coloca o preço de venda no seu produto, Letícia. Isso depende de oferta e demanda, depende também da questão da paridade do arroz aqui do mercado interno com relação ao Mercosul, mercado internacional, enfim, muitos fatores interferem no preço e não é o produtor que coloca preço. Mas nós precisamos pelo menos pagar o custo, então não vejo com bons olhos neste momento, principalmente porque quando eu pego este preço de agosto de R$89,00 e trago ele para a safra, ou seja, março, abril, eu estou falando em torno de R$80,00 pela saca de 50 quilos que nós trabalhamos aqui no sul e reforçando então R$80,00 não paga o custo e pode ser novamente um balde de água fria no setor que vem se recuperando, aumentando a área em função de que finalmente nós conseguimos um pouco de rentabilidade com a cultura. Alexandre, eu achei muito interessante esse reforço que a gente fez, a gente sabe que muitas das pessoas que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas e no Bom Dia Agronegócio são do setor produtivo, ou seja, de qual área do agronegócio for, mas quem está nos assistindo e que é de fora e que está ali tentando se interar sobre o mercado do agronegócio, isso que o Alexandre Velho trouxe é muito importante, não é o produtor que coloca o preço, a gente tem uma série de fundamentos, né Alexandre, os básicos, né, lei de oferta e de demanda, a gente tem fator cambial, a gente tem os custos de produção, ou seja, a gente tem toda ali uma colcha de retalhos que ajuda a formar esses preços e quem costura essa colcha definitivamente, né Alexandre, não é o produtor. Perfeito, bem colocado, é exatamente isso, nós temos é que enfrentar outras questões que ainda não foram enfrentadas, como a reforma tributária, diminuição aí de diferenças tributárias entre os estados brasileiros, que tiram um pouco aí da competitividade da indústria gaúcha, temos que mexer também na questão aí do seguro, aumentar aí a subvenção para ter um número maior de produtores contemplados aí pelo seguro agrícola, crédito com juros menores aí, enfim, são vários fatores das políticas públicas que nós temos que trabalhar, inclusive estaremos com uma agenda bastante forte na próxima semana em Brasília, tratando exatamente destes temas. E Alexandre, esse ponto também que eu queria chegar com você, né, que a gente viu uma mobilização muito grande, né, a gente tem o movimento do SOS Agro no Rio Grande do Sul e eu queria saber como é que estão as questões relativas a crédito, como é que tem acesso a crédito e aí eu acho que entra, né, a questão do arroz, mas também de tantos outros setores do agronegócio que estão talvez tendo muita dificuldade ou simplesmente não conseguindo acessar crédito. Eu queria saber de você que está aí no estado, que está aí liderando uma entidade bastante importante e muito relevante para a produção resícola do estado gaúcho, como é que está a questão do acesso ao crédito, juros, as linhas disponíveis, você poderia trazer, portanto, um pouco dessa realidade aqui para a gente, para a nossa audiência, por favor? Houve um avanço, digamos assim, na semana passada, uma reunião que aconteceu com o ministro da Fazenda, provocada pelo senador Luiz Carlos Reis, junto com o pessoal do SOS Agro. O SOS é um movimento de base, um movimento legítimo, um movimento que tem aí razão nos pedidos que faz, porque ele está olhando junto conosco e conduzido principalmente aí pela Farsul, ele está olhando para um produtor médio ou pequeno, a maioria é pequeno, produtores que perderam metade da safra, perderam toda a safra, principalmente aí das regiões mais atingidas, como o centro do estado e nós temos dito que nós precisamos canalizar recursos exatamente para que esses produtores possam se manter na atividade. Foi disponibilizado, teoricamente, porque ainda não andou com celeridade estas operações, mas as notícias que nós temos através do senador Luiz Carlos é que foi disponibilizado o valor de 5 bilhões agora para rescalonar e organizar melhor aí estes compromissos de financiamento, de investimento, de custeio por parte dos produtores junto às instituições. O que ocorre é que o primeiro valor disponibilizado, em torno de R$ 400 milhões, ele não durou 15 minutos, somente o Banco do Brasil tinha mais de R$ 3 bilhões para renegociar e agora com este novo aporte, nós esperamos então que finalmente se aconteça as renegociações e a gente possa resolver e manter esses produtores na atividade. E Alexandre, a respeito do clima, são coisas que estão muito relacionadas, a gente trouxe essa questão do acesso ao crédito justamente porque os produtores aí gaúchos infelizmente passaram e estão passando desde setembro do ano passado, vale lembrar que a gente ressalta muitos estragos causados pelas enchentes no finalzinho de abril, começo de maio, mas é importante lembrar também que setembro do ano passado já teve uma tempestade bastante grande, bastante abrangente no estado, foi setembro, foi novembro, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errada, Alexandre. Aí a gente vem agora com abril, maio, agora nesse setembro, outubro e novembro novamente e aí eu te pergunto como é que está o clima agora por aí, a gente teve uma passagem de ciclone extra-tropical que causou estragos nos três estados do sul do país ontem na quinta-feira, a gente já tem algum relato que possa ser trazido por você em relação às lavouras de arroz? Olha, o clima esta semana nos pregou um susto novamente, mas foi na maioria das regiões foi mais vento do que chuva, o volume de chuvas não foi tão expressivo, algumas regiões choveu 5, 10 milímetros, outras um pouco mais, então eu espero que ao longo aí do final de semana as máquinas voltem a plantar, porque nós precisamos avançar rápido, lembrando que o mês de outubro, este mês, é o melhor mês de plantio, porque ele garante, de certa forma, uma produtividade melhor em função de que o período reprodutivo do arroz vai ficar daí no mês de janeiro. Então nos preocupa, obviamente, a questão climática, o Rio Grande do Sul vem sofrendo ou com seca ou com enchente e é por isso que eu comentava antes a questão do seguro, que nós temos que avançar para trazer um pouco mais de segurança, tanto aos produtores, como também ao sistema financeiro aí que contempla e que financia o setor arrozeiro. Alexandre, só para a gente retomar, você comentou que pouco mais de 50% das áreas de arroz, de uma maneira geral, aí no estado foram plantadas. A essa altura do campeonato, dia 25 de outubro, a gente deveria ter quantos por cento de área plantada já por aí no Rio Grande? Olha, o normal é que nós tivéssemos de 5% a 10% a mais do que tem hoje, lembrando que o mês de outubro é o melhor, mas eu também não vejo um atraso, digamos assim, muito grande, porque nós temos aí durante os primeiros 10 dias ou a primeira quinzena de novembro, ainda seria um mês bom para o plantio do arroz. Claro que tudo que ficar para o final de novembro ou dezembro, aí sim compromete, de certa forma, a produtividade e é por isso que nós temos que focar e tentar avançar o mais rápido possível para termos uma lavoura viável, uma lavoura produtiva, lembrando que o arroz regado tem um custo muito alto, então nós temos que ter uma racionalização muito grande das áreas, colocar em produção realmente áreas que tenham um alto poder de reprodutivo, porque nós temos que enfrentar um custo que, na minha ótica, deve aumentar um pouco este ano, pelos motivos que eu já comentei antes. Certo, Alexandre, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Bom Dia Agro e também no Notícias Agrícolas, na nossa programação, quando a gente traz também realidades da safra. E boa safra a todos os produtores do Rio Grande do Sul e também aos demais produtores que já já a gente vai conversar aqui no chat. Obrigada, viu Alexandre? Obrigado, um abraço e parabéns a vocês pela excelente cobertura que sempre fazem do setor. Um abraço. Imagino, Alexandre, a gente que agradece, agradece inclusive a confiança dos produtores rurais de todo o Brasil que acessam o Notícias Agrícolas, porque toda a nossa programação é feita essencialmente para vocês, para levar as melhores informações mais bem apuradas e o mais rápido possível para que vocês tomem as melhores decisões.